Salve galera, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, hoje a gente vai estar fazendo um vídeo jogando GTA RP Isso mesmo, GTA RP de novo, como sempre no Brazuca City, uma cidade que vem crescendo aí mais, mais, mais Não podemos deixar de postar aquele vídeo de RP como sempre né mano Hoje a gente vai estar virando fazendeiro mano, isso mesmo, hoje vai ser o dia de fazendeiro aqui mano Vamos trabalhar, vamos ver o que vai dar, estou ansioso pra saber o que vai acontecer porque eu nunca fui fazendeiro E hoje vai ser o dia de fazendeiro mano, vamos lá Vamos ver o que vai dar então né mano, já entrei aqui na cidade, estou mais ajeitando pra ir mano, estou mais ajeitando pra ir pro patente Vou te falar pra vocês o que está acontecendo, hoje eu vou virar fazendeiro aqui mano, vou virar um fazendeiro Fico pagão de cowboy, cowboy não sei o que, mas hoje eu vou ser fazendeiro Estou indo aqui agora, no meu dia de fazenda Corre lá, corre lá Isso aqui é pra comprar comida Pô, já compra, já compra, compra aí pra nós Muito bom ter de reserva A coca tá assim, conto, você tá doido? Bora, fio, bora, fio Não, vai ser só, fio Depois você passa pra nós aí É, depois você passa Vai na fazenda, eu passo pra todo mundo Bota o sim Fazenda, fazenda Fazenda, pode ir, pode ir Fazenda Pronto, peguei o trampo Bora, gurizada Se liga, como que se trampo? Como que é fazendeiro Primeiro nós vem aqui Vai lá pai Primeiro nós vem aqui Nós entra aqui Bonitinho, bonitinho Bonitinho Nós entra aqui E vai passando por cima E vamos embora Só que o escatou aqui é meio lento Mas tudo bem Aí vai ir Deixando os grãos, tá ligado? Vai colhendo os grãos Recebi três grãos E vai indo sucessivamente E tchai Vamos embora Ih, mochila cheia já Vixe, Maria Já encheu Ferrou, hein Acho que tem que ter mochila Mas vamos ver Que o porta-mata tratou Aqui, pijup Olha esse cara aí Dirigente de réu As ideias Olha as ideias Cara, quanto que deve ser uma mochila Que eu vou precisar mais tarde, hein Isso aí, ó Estamos trabalhando Enquanto nós come E tchai Isso aí, gurizada Isso aí é o trampo Hoje, né Virou fazendeiro E vamos embora Vai render esse trampo aqui hoje, né Mochila cheia, mano Vai chover Vai chover Vai chover Puts, que esse trampo aqui Que é o que tá rendendo, né Mas sei lá Bora trabalhar Mano, até que esse trator aqui é massa, né, mano Não é paia, não Eu acho que depois daqui vai ter que Vai ter que Ih, mochila cheia Mano, diz aí que é ruim Toda hora fica com mochila cheia, tá ligado É, mano Tá indo bem Tá indo bem Tá indo de banhinha Legalzinho Vamos embora É Pra frente Pra frente Vamos embora, bora, bora, bora É isso aí, gurizada Vai colhendo os grãos, tá ligado Tchai Que show, polícia Passa chutado Sarve Ó, agora tu é colhendo de ré, mano Não dá nada não Tô colhendo de ré Sarve Não tem dó de trabalhar na roça não, pô Não é trabalho na roça mesmo, olha Mochila cheia de novo Ô, cara Essa mochila, hein Precisa uma mochila urgentemente Próxima meta vai ser comprar a mochila, velho Porque é foda trabalhar sem mochila Toda hora tem que parar Botar o trem no porta-mal Imagina passar isso tudo no porta-mal Vai ser chato, hein, velho Meu Deus Mano O trabalho por enquanto tá sendo isso aqui Olha onde que os caras param esse trator, mano Vai atrapalhar eu Vou ficar bravo demais Nossa, passei pra ir a longe Rapaz, mano O que tem de ninguém trampando aqui, hein Olha um monte Olha só Agora sim sou fazendeiro de verdade, hein Sarve Encheu, mano Encheu, encheu Agora, gente Acho que a gente vai ter que separar esses grãos, mano Deixa eu chegar ali na caminhonete, né, mano O que vocês tem que tá piscando aqui, mano? Agora, gurizada Tem que pegar minha caminhonete Agora eu vou pegar uma caminhonete, né Pra botar os grãos dentro E depois Tchau, hein Ô, pai Pai, você sabe quanto que é uma mochila? É, se não me engano, é 1.200, 1.500, alguma coisa assim Você não tem uma mochila pra me arrumar aí, mano? Cara, pior que não Caraca, mano Que merda Eu tô ferradão aqui Você usa mochila, pai? Eu tô usando mochila, mano Será que você pode me ajudar, mano? Só passar as coisas do trator pro carro branco Senão vai demorar uma eternidade pra mim Passar de 10, 10 Pera aí, irmão Eu tô tirando aqui do caminho, porra Guardou teu... Cadê outros negócios ali? Não, pô Tem que pegar do trator ali E passar pro carrinho ali, tá ligado? Ah, não Sim, mas eu vou te dar uma carona ali Pra gente comprar uma mochila rapidinho Qualquer coisa, tipo, esse dinheiro Ah, beleza Calma aí, calma aí Calma aí Retirar teu trator, velho Aí, gurizada Achei um cara que vai me comprar uma mochila Olha só que maravilha, ó Que coisa boa, mano Tá, então tirar o trator É só ir colocar os negócios Dentro do inventário do trator Pô, louco Na hora que eu cheguei Só tava minha PM Melhor tanto de carro que tá agora Lotô, velho Quantos que dá de carregar com a mochila, mano? Cara, dá pra carregar uns 170, se eu não me engano Se tu pegar quatro mochilas Cara, eu tô quebradão, mano Fala pra você quanto que eu tenho, calma aí Não, não Sem problema Eu compro e te passo Eu tenho 200, mano Olha só que bosta Eu vou aí É só pegar e apertar ali no inventário E usar elas É, gurizada Achei os caras da hora aqui, mano Gurizada O guri vai marcar ainda onde que tem que ir, pô Pra separar os grãos Primeiro a gente colheu Agora vamos separar E creio eu que depois vai vender, né? Então bora lá Eita, nossa Olha só que lindo esse jogo Você é louco? Que jogo lindo demais Esse jogo lindo demais, cara Olha só Eita, poxa vida, mano Bora Funcionou, velho? Outro chapéu, funcionou? Sim Ixi, pra mim Pra mim não tá dando certo Tá parecendo a setinha azul? Não, não Eu tive que tomar um chá Ah, então vai lá Tem que ativar o serviço Daí tu pode voltar aqui Putz, pode ir pra... Aí gurizada Agora a gente tá separando Foi aí Agora a gente tá separando os grãos, mano Tamo separando os grãos O ruim tem que ficar clicando no E, tá ligado? Olha só Enquanto isso tá brotando os grãos Eu nunca te matei Bora ver aqui agora Agora a gente vai vender aqui, ó Mesma coisa Tem que ficar clicando no E, mano Olha só as ideias Mano, vender esse trem é a coisa mais chata que tem Separar e vender Ó, pelo jeito tô ganhando bastante, olha só Aí, mano, vendi tudo É agora hora da verdade Bora ver quanto que rendeu pra gente Calma aí 35 mil Cara, tá até bom, mano Tá ruim não É isso aí, gurizada Agora vou guardar o dinheiro que eu ganhei, né Tranquilinho, tranquilinho Comprei tal Olha só, mano Que lindo Tô completando meu carro Isso sim, hein Vamos guardar o dinheiro aqui Nubank Pronto, gurizada Nosso dia de trabalhador deu certo, hein Deu muito certo É isso aí, gaysana Então, gurizada Vou terminando o vídeo por aqui, mano Hoje foi um dia de trabalhador aí, né Você viu aí Hoje foi o dia de ser fazendeiro Um tema aí especial pro nosso personagem do RP E é isso aí, galera Se você gostou desse vídeo, deixe seu like Se você não gostou, deixe seu like também Muito obrigado Valeu Falou E Fui E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma